Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha lançou em Brasília a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Veja como foi. E é muito importante participar desse momento da campanha de vacinação, porque o momento da vacina pela boca da gotinha é um momento que protege não só a criança, mas ajuda a proteger todo o meio ambiente da possibilidade do vírus selvagem que pode causar paralisia infantil ser reintroduzido no Brasil. Então é um momento de proteção individual, mas também de proteção coletiva. E também é uma chance do pai, da mãe, da família, checar se o calendário de todas as vacinas da criança até 5 anos de idade está em dia ou não. E aí se não tiver em dia, poder programar junto do posto de saúde qual que é o melhor dia para atualizar suas vacinas. E sobre a vacina injetada, como é que é isso? Desde o ano passado, o Ministério da Saúde introduziu a vacina injetável para paralisia infantil, porque ela é mais segura nas primeiras doses, das doses de 2 e de 4 meses. Essa introdução foi muito bem sucedida, tinha uma preocupação às vezes de que poderia reduzir a cobertura de vacina, porque a vacina injetável é mais difícil de ser utilizada. Como o Ministério da Saúde fez a estratégia de introduzir a injetável para paralisia infantil, junto com a pentavalente, que reduziu o número de picadas nas crianças, isso não foi sentido pelas crianças que tomam a vacina. Então a cobertura foi mantida, um grau muito positivo de cobertura e que dá uma proteção dupla para a criança, protege contra paralisia infantil e dá uma vacina nos 2 e 4 meses mais segura, que é exatamente o período que podia ter algum risco de eventos adversos da vacina oral. A partir dos 6 meses, depois da dose dos 15 meses e depois da dose todo ano nas campanhas, pode receber a vacina oral, que são as vacinas das gotinhas. E o Brasil já é referência no combate à paralisia infantil? O Brasil já é referência no combate à paralisia infantil? O Brasil é referência em todo o seu calendário de vacinação, nós atingimos metas de vacinação que nenhum outro país da nossa dimensão chega a atingir, com vacinas totalmente gratuitas, entregues pelo Sistema Único de Saúde. E essa referência permite também que a gente utilize o grande programa de vacinação para exigir dos produtores a transferência de tecnologia e a produção da vacina aqui no Brasil, gerando emprego e inovação tecnológica para profissionais brasileiros. Esse é o exemplo da vacina injetável da Polio. Ela faz parte de um programa de transferência de tecnologia. A decisão de distribuir a vacina de graça na campanha de vacinação criou um mercado, um tamanho de uma compra governamental, que estimulou a indústria internacional a fazer a transferência de tecnologia para o Brasil e passar a produzir a vacina aqui no nosso país, gerando emprego e renda para os profissionais brasileiros. Ministro, qual? A mãe deve procurar já do dia 8 até o dia 21. Ela deve procurar, tanto a mãe e o pai, para dar vacina oral, dar polio. E nessa data que foi receber a vacina oral, conversar com o profissional do posto de saúde para marcar uma data mais adequada para atualizar o calendário de vacinação. É importante chegar lá. Se não tiver com a caderneta, checar se tem alguma informação no posto de saúde ou mesmo lembrar quando que foi dada as vacinas, que aí no posto de saúde poderá ser programado a atualização do calendário vacinal. Mesmo se não tiver a caderneta de vacinação, o profissional de saúde pode, com a história da mãe, com a faixa etária do bebê, programar a atualização do calendário vacinal, colocando o bebê protegido não só para a parálise infantil, mas para todas as outras doenças que nós temos vacinas. E existe uma pergunta sobre uma outra campanha, a campanha do respeito ao profissional do sexo. Tem uma delas em que uma pessoa aparece, sou prostituta e sou feliz. O senhor não acha que essa campanha pode ser considerada meio dúvida pela sociedade? O Ministério da Saúde não é a primeira vez que faz campanhas ou ações materiais específicas para grupos específicos, populações específicas, que são mais vulneráveis para as doenças sexualmente transmissíveis. São doenças bastante graves, algumas delas matam, não tem, inclusive, remédio para tratá-las. Então, o Ministério da Saúde toda vez ouve organizações, ouve essas pessoas para saber qual é a melhor forma de chegar a essa mensagem até o profissional do sexo. Agora, tudo isso tem que passar por um critério do Ministério da Saúde. Os materiais ainda não passaram por um critério do Ministério da Saúde e não existirá nenhum material assinado pelo Ministério da Saúde que não seja um material restrito às orientações de como se prevenir para as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, com mensagens restritas a como se prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, porque é nisso que o Ministério da Saúde deve participar e financiar uma campanha. Então, tem várias sugestões. Ainda vai passar pela avaliação do Ministério da Saúde e as mensagens que nós passaremos, só será autorizada a assinatura do Ministério e mensagens que tenham mensagens restritas a orientações para como se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis para os profissionais do sexo. Qual a estratégia do Ministério para atingir o público-alvo em regiões mais remotas, por exemplo, na região norte? Como é que a vacina vai chegar a essa população? São mais de 300 mil profissionais de saúde mobilizados, com barcos mobilizados, as novas unidades fluviais no Ministério da Saúde, parcerias, quero agradecer as parcerias com as igrejas, com os clubes esportivos, com as várias associações filantrópicas que participam dessa campanha. São mais de 100 mil postos improvisados, ou seja, específicos para a realização da campanha, para que o Brasil continue atingindo, inclusive nessas áreas, na população indígena, região amazônica, comunidades ribeirinhas, esses níveis bastante elevados de cobertura populacional da vacinação contra a parálise infantil, ou seja, é um grande exército de profissionais de saúde, de voluntários que se mobilizam, estaremos nas ruas, nos rios, nas aldeias indígenas para atingir a cobertura de vacinação. O profissionais do sexo, então, ainda vai ser avaliado esse conteúdo? É, nós pegamos as sugestões que vieram de representantes, de as entidades, de pessoas que são profissionais do sexo, ou seja, que têm uma certa linguagem de como atingir esses profissionais e serão materiais específicos para esses profissionais. A estratégia de chegar a esses materiais a esses profissionais, usando também as redes sociais, agora passa ainda por um critério de avaliação do Ministério da Saúde, de que mensagens devem ser divulgadas. E serão mensagens restritas a fortalecer a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Qualquer mensagem que não seja essa, não fará parte de uma campanha do Ministério da Saúde. Como essa, seu prostituto, sou feliz? O que você acha? Como essa? Enquanto eu for Ministro da Saúde e o Conselho Editorial do Ministério da Saúde, que faz a avaliação, eu não acho que essa tem que ser uma mensagem passada pelo Ministério da Saúde. Então, essa mensagem não fará parte da campanha do Ministério da Saúde. Nós teremos mensagens restritas a orientações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Respeito entidades que queiram passar as mensagens, movimentos, mas é papel dos movimentos e das entidades. O papel do Ministério da Saúde é ter mensagens específicas para estimular a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, fundamentalmente profissionais dos sexos, que é um grupo, uma população bastante vulnerável. Obrigada. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da campanha nacional de vacinação contra poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A campanha é coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, e vai de 8 a 21 de junho em todos os estados e também aqui no Distrito Federal. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.